Ô Dengo, cadê meu formão? Tá aí, ó. O que você colocou? Coloquei aí, tá aí, ó. Tá aí junto com as outras aí, ó. Tá facinho. Nossa, é sempre assim, né? Quando a gente precisa, nunca acha. É só pegar, é só olhar e pegar. Vamos organizar. Fica comigo que vocês vão aprender. Oi, pessoal. Marco. O canal Aprendam Com Marco. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu preciso fazer um suporte pra mim pendurar os meus formão. Pra quem não conhece essa ferramenta, isso aqui é um formão pra desbastar madeira. Aí eu preciso deixar eles todos penduradinhos. Só que um exemplo, chama uma chavinha, ela já vem com esse furo. E aí você pendura no quadro. Só que é uma chave que você não bate, né? Não bate com o martelo, não faz nada. Aqui é plástico, ele quebra. Então ele vem com o furinho já pronto pra você só pendurar. No formão a gente não pode fazer isso. Fazer um furo aqui pra pendurar. Porque senão vai enfraquecer aqui, porque o formão a gente costuma bater aqui, ó. Pra ir desbastando a madeira. Então se você fizer um furo aqui, com certeza vai quebrar a madeirinha aqui, o cabo. Então a gente tem que deixar ele penduradinho. Eu tenho um pedacinho de cano de PVC que sobrou aqui, uma sobra. Esse aqui é de 32 milímetros. A gente vai fazer um suportinho pra parafusar na parede. E deixar eles todos encaixadinhos aqui. Ok? E aqui a gente vai fazer um corte aqui, ó. Tirar um pedaço aqui. E que a gente vai parafusar. Os dois lados. Aí com a serrinha, a gente corta. Cortou aí, aqui é só passar um lixinho aqui pra tirar. A gente vai fazer um furinho aqui dentro. Que aqui vai ser parafusado na parede ou na madeira. Ele vai ficar assim, né? Parafusado. Aí aqui em cima, a gente vai marcar o desenho do formão aqui, ó. E aí com a broquinha, a gente vai fazer um corte aqui, ó. Aí com a própria broca mesmo aqui vai esboçando. Essa lixinha. Pode passar a caquinha pra tirar a rebarba. Aí ele vai assim, vai parafusar na parede. E vai encaixar aqui nos ovos. Vamos fazer dois furinhos aqui, né? Que vai, ó. Parafusinho com a bucha na parede ou na madeira. Marquei aqui, ó. Onde ele vai. Vou fazer um furinho com a broca de 6mm aqui, broca de parede, né? E usar duas buchinhas de 6mm com parafusinho para fixar na parede. Ficou organizado. E sem gastar nada. Ficou organizado. Ficou organizado. Tchau.